É isso aí, estamos de volta e agora chegou aquele momento de falarmos sobre o que aconteceu no mundo dos famosos, entendeu? São comentários em cima de fatos com o Aqui Entre Nós e pra isso, claro que eu conto com a super Amandinha Monteiro. Boa tarde, dona Amandinha. Olá, tudo bom? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Falei no comecinho do programa, mas deixa eu falar aqui ao vivo e a cores pra você pela vigésima, trigésima vez. Muito obrigada, viu? A senhora muito bem nos representou aqui na loxinha do Vitrine Revista, é um espetáculo. Ai, que legal, fala. E deixei ela com vergonha, que linda. Não, mas é, a gente tem que fazer elogios em público, não é assim que acontece? É assim, eu amo isso, viu? Amandinha aqui, nosso braço direito, viu? Brigadão mesmo, minha linda. Bora lá, Aqui Entre Nós. Então, pra gente começar, eu quero que você conte aí pro público como foram as férias. As férias. O momento é seu, vai. O momento é seu, as férias. Então, alguns disseram que eu tirei o quê? 60 dias, mas não foi isso, viu, gente? No meu contrato lá eram 20 dias, entendeu? E então foram 20 dias que nós estivemos fora aqui da telinha, mas eu, de uma outra forma, falei assim, pros meus telespectadores, talvez não sentirem, né? Aquela coisa, ó, Patrícia, cadê Patrícia? Como se fossem sentir, né? Eu fiz o quê? Um vlog no meu Instagram. Falei assim, não, eu vou contando tudo que vai acontecendo, entendeu? De cara lavada, sem maquiagem, aquela coisa. Veio a nós, o vosso reino, entendeu? E numa dessas, topei com um galo, Amanda. Topei com um galo. Mas aquele galo, eu acho que é galo de briga, minha amiga. Porque ele tinha um corporal, ele tinha... Ele tinha um peitoral, eu não sei o nome. Ele tinha uma raiva no olhar ali. Eu não sei, porque ele, assim, ele acrocava. No que ele acrocava, ele pulava, entendeu? Eu não sei se galo de briga faz isso. Mas eu, olha, tá pra nascer. Mas o que que era? Era um sítio? Era um sítio. Então, é galo de... Galo de sítio. Galo que não é de sítio. Mas eu tinha galo ali em casa, então tem galo que não é de sítio. Tem galo que é da... Mas é... Esses galos de... De sítio? De sítio. Não tem outra palavra. Pode ser alguma coisa? Com a serra, então. Porque a gente tava aqui na Serra Catarinense. Talvez o ar da serra danificou o neurônio do nosso galo bom lá. Porque, olha... Pensa, menina. E daí o tal do galinheiro ficava, o quê? Perto da lavanderia. Até então, Patrícia Sonsen, tava achando tudo lindo, normal. Nossa, passando as férias no sítio. Vamos dar, o quê? Uma comidinha pra galinha. Vamos, o quê? Tratar um cachorrinho. Entendeu? Até que eu levei esse comidão. Olha lá. Qual a tua, Dita? Tô com a roupa aqui. Esqueci de trazer o baldinho. Tem um varal aqui fora, ó. Ali. Ai, meu Deus, o galo. Ele deu uma crocada. Meu Deus, o galo. Juliano. Não posso, eu corri, olha só. Eu fui perdendo a roupa. Mas eu não consigo me mexer aqui, que eu acho que se eu me mexer, ele vem pra cima de mim. Galo bom, galo bom. Olha lá onde eu perdi a roupa lá, ó. Nossa, olha esses meus meninos. O Arthur e o Juliano, vocês escutaram que o galo correu atrás de mim? E agora como é que eu faço pra buscar aquelas roupas? É, né? Cantando, né? Meu Deus. Aquela cueca, aquelas coisas, vai ficar tudo lá. Os meninos vão vir buscar. E não fui. Juliano teve que ir comigo, mas ele ria, gente. Ele dava tanta risada, isso foi no início das férias. Então, o que aconteceu? Depois, quando a gente tava ali, Dante, na praia já, vamos dar risada, colocava o vídeo do galo bom. E era assim, ó a pose dele. Eu não entendo de galo, mas olha lá como ele é pontoso. Gente do céu. E ele, você acha que ele foi pra panela ou não foi pra panela, Amanda? Eu acho que não espero, não. Eu acho que o galo, nem teu não era. Vai dar polícia se o galo foi. Mas deu ruim depois, eu ia ter que passar uma água nas cuecas lá. Passar uma água nas cuecas. Minha senhora, do jeito que tava ali, foi pro varal, porque eu tava tão, tava tão, 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 que foi uma loucura isso. Mas ele não foi pra panela, fiquem tranquilos. Nós tratamos o galo, entendeu? Só que daí, a partir disso, eu olhava onde tava o galo bom. Aí, o Arthur ia dar comidinha lá pras galinhas, a gente jogava um negocinho pro galo bom e jogava pras galinhas dentro do galinheiro. Eu não sei como que ele escapava daquele galinheiro, mas foi assim, foi uma... Foi legal. Gostei, assim, né? No fritinho dos ovos, foi uma emoção diferente nas férias. Quem que corre pela própria vida nas férias? O meu avô, que sempre falava, assim, que as coisas têm que acontecer pra gente ter história pra contar. Olha que história legal pra você contar aí. Tá vendo? Só uma história que me rendeu, gente, alguma visualização, viu? E onde eu vou, pessoal? E o galo, Patrícia? Aí, gente, o galo tá lá, lindo, belo, formoso, entendeu? Não foi pra panela. Espero que nas próximas férias eu encontre o galo bom. Seguindo, vamos pro nosso giro agora pelo mundo dos famosos? O reencontro vem. Vem. Vai. Tá, vamos começar, então, com o nosso giro de notícias do Aqui Entre Nós. Primeiro, o polêmico. Assunto polêmico, assunto tenso. O quê? Daniel Alves, sabe aquele jogador? Sei, sei. Sabe da polêmica envolvendo ele? Sim, sim. Na verdade, ele tá preso desde janeiro do ano passado. Sim. 24, é, 23, ano passado. Então, sobre a acusação de agressão sexual. Então, qual que era a acusação? De que ele tinha estuprado uma menina numa boate lá em Barcelona, enfim. E desde então, essa história vem aí se arrastando e tal. E o julgamento dele começou hoje. Então, o julgamento aí deve seguir até quarta-feira. O que a gente sabe de informação é que a acusação tá pedindo pelo menos 12 anos de prisão e a defesa tá pedindo 9. Então, de 12 pra 9, né? Enfim, a expectativa é que o julgamento siga, então, até quarta-feira. São 28 testemunhas que precisam ser ouvidas ainda pra esse caso. Meu Deus do céu, é, gente. É, gente. É, gente. É treta e não é pouca. Segue. Esse aí vai dar muito o que falar ainda, né? Aham. Nossa, o próximo, ó, agora é legalzinho. É legalzinho, a notícia é legal. Sabe o cantor o Ed Sheeran? Quem? Ed Sheeran. Que ele é ali? Você conhece ele? Ah, sim! Aham, aham, vai. Então, ele virou notícia nos últimos dias porque ele fez uma doação pra antiga escola dele, a escola que ele estudava lá na Inglaterra. A doação que ele fez em dinheiro, em reais, passa de 6 milhões, assim. Nossa! Então, ele fez essa doação em dinheiro pra escola. Além disso, ele também disponibilizou algumas bolsas de estudo. E dentro dessas bolsas, elas já englobam ali um curso novo de expressões artísticas, enfim. Que legal! Ele tá super, e não é a primeira vez que ele faz isso. Então, há algum tempo atrás, assim, ele sempre participando, acho que ele reformou, parece o, tipo, o laboratório de informática, alguma coisa assim. Ele já, em vários momentos, ele fez ali uma participação ali na escola, né? Sempre ajudando, sempre incentivando, ajudando com os recursos e tudo mais. E agora, essa, tipo, porque realmente foi uma quantia muito grande, né? Então, ali, mais de 6 milhões de reais ele disponibilizou, além dessas bolsas de estudo que ele tá patrocinando lá dentro do colégio. Ai, eu acho tão lindo isso, eu acho tão bonito, sim, sabe? Tipo, esse reconhecimento, né? Essa gratidão que as pessoas têm. Porque, qualquer forma dele agradecer, muitas vezes, tudo que ele teve nessa escola, todo o carinho que ele teve dos professores, que talvez muitos nem estão lá mais, né? Mas, enfim, a forma dele é que outras crianças possam ter acesso a coisas que, talvez, naquela época, ele não teve. Gente, juro pra vocês que, se um dia eu chegar lá, aguardem que nós também vamos falar de umas doações aí de Patrisson, assim, mas nós vamos. E essa parte artística, a gente vê que é muito forte. Que nem, a vida dele mudou por conta disso. E a gente não tem, claro, agora tá muito diferente. A gente vê que por Cascavel mesmo, né? Mas, assim, a parte artística tem um déficit muito grande ainda. Sim. Então, assim, esse incentivo dele, claro, de um modo geral, mas incentivando muito a arte, né? Então, porque foi o que mudou a vida dele e por que não mudar a vida de tantos outros jovens, né? Amém, é isso aí. Então, ele tá ajudando nesse processo também. Vamos pra nossa próxima. Agora, a gente vai só ficar dando palpite na vida alheia mesmo. Ai, meu Deus, por quê? Tem o baile da Vogue. Teve. Porque o baile da Vogue é lá, né? Aquele evento, né? Da empresa lá, que sempre tem. E daí, sempre tem um tema. Aí, esse ano, o tema era Galactic. Galacti? Da Galáxia. As coisas da Galáxia. Ah, tá. Esse era o tema. Então, tipo assim, vamos pro rolê, mas todo mundo há caráter. Esse era o tema da festa. E daí, aí, temos alguns exemplos, alguns famosos. Essa é a Juliette. Agora, vamos lá. Agora, vamos dar palpite em cada uma dessas obras aí. Tá, deixa eu tentar entender. Eu não vou falar o que que é. Depois eu te falo o que que ela tá vestida. Eu quero que você... É um disco voador, claro. Não, também achei que era, mas não é. Não é um disco voador? Não é um disco voador. Ela tá vestida de uma coisa. Não pode, é um disco voador. Porque, ó, não pode. Mas o quê? Ela tá vestida de lua. Lua? Na cabeça dela faz muito sentido. Lua? Tá vestida de lua. Não, Juliette, não é lua não, filha. Mas se você observar o brinco dela, são duas luazonas minguantes, eu acho. Sei lá, não entendo. Ah, não enxerguei. Daqui eu não enxergo não, filha. Mas é duas luas minguantes. E daí, por causa disso, tem a lua. Deve ser uma lua essa em volta dela também, sei lá. Ah, não. Eu acho que da parte pra baixo é um peixe, daquele de couro. E da parte pra cima... Da parte pra cima é uma nave espacial de aliens. Não, inicialmente eu também achei que era uma nave espacial. Mas eu... Enfim. Tá, próximo. Enfim, é isso aí, gente. Vai. Essa é a Sasha Meneghel. Tá vestida de... De Paquita. De Xuxa. Aquela primeira foto é a mãe dela. Ah, agora que eu olhei pra ela só do lado de cá. Ela foi, então, inspirada ali de rainha dos... Porque a Xuxa, você sabe, ela fez um monte de filme, um monte de coisa, aquela coisa arada, né? Então, a Xuxa, qualquer festa, fantasia, em qualquer tema, você vai encontrar a fantasia de Xuxa pra ir, né? É, e a Sasha fez... Eu gostei da da Sasha. A Sasha, ela fez essa homenagem, então, pra mãe dela, né? Entendi. Eu não entendi o negócio no pescoço, mas assim, no mais, no contexto do negócio ali, até que, sei lá. É, se a gente for pegar como base tantas outras pessoas que foram vestidas de certas formas lá, eu também curti essa aí. É, né? A Sasha ficou joia. É, acho que é porque a gente também tinha uma intimidade com a Sasha, a gente gosta dela. Ah, com certeza. Próxima. Nossa amiga íntima, aí tá tudo certo. Aí, aí tem duas fofocas. Essa aí eu nem sei qual que é a fantasia, é a Sabrina Sato. Aham, tá. Então, assim, primeiro tópico, ah, olha, a fantasia dela, o que você achou? Aquele salto diferenciado ali, né? Ela, ela... Tudo muito diferenciado. Como é que ela conseguiu andar? Né? Sabrina Sato, né? Aham. E junto com ela, naquela foto de baixo ali, ó, é o Nicolas Pratius. Ele é ator também. Aham. E eles apareceram juntos em algumas fotos e eles estavam juntos, tipo, estavam juntos na festa. Hum. E daí saiu a fofoca de que talvez, pode ser que seja aí, tem algum lance entre eles e tal, não sabemos. Galáctico. Mas um lance galáctico, daí tá todo mundo comentando e tal, né? Porque eles se encontraram lá na festa, ficaram juntos por lá, posaram pra algumas fotos juntos e aquela coisa, né? Então, quem sabe, né? Entendi. Estamos aí. Mas e o negócio dela, a fantasia é do quê? Então, nem eu... Porque eu fui no foco... Eu fui no foco pra dar fofoca que ela tá com ela. Exato, né? Já que estamos analisando as fantasias aí... Por que só? Mas é uma boia, não é? Uma boia. É uma boia. Aí um cabelão. Aí deve ser algum personagem. É, personagem. E daí, e as personagens devem ter muito silicone. Porque, ó... Sei lá. Vai. Tá, vai. Próxima. Nossa próxima foto ali... Ah, essa aí... Olha lá. Essa é a Sabrina Sá também. Meu Deus. Mas a outra ali é a Débora Seco. Ah, Jesus. Então, eu não sei. Eu acho que, assim, errou na mão nesse verdinho aí, viu? Ela é tão linda. Ah, falar que errou na mão, você tá sendo querida, eu acho. Você tá sendo queridinha. Não, mas ela é tão querida. Imagina o tempo que demorou. E, assim... Ah, minha filha, podia ter ido... Ah, assim, maquiagem artística e tal, né? Mas... Mas com o baile da... Ela queria causar, causou, né? É, pronto, virou assunto, não era esse sentido. Mas virou meio meme, né? Virou assunto. Gente, e essa aí? Essa agora é a Groove. Do que que ela tá? Ah, deve ser uma personagem também. Tinha um bocão ali também, ó. Um bocão. Gente, galática ela. Não, não... Agora... É. Ixi! E essa eu sei que é a tua favorita, Flávia Alessandra. Essa eu vi. Essa é especial pra você, que eu sei que você adorou. E não entendi. O que que é que ela tá abraçando ali? É um boneco? Se a Patrícia tivesse sido convidada pra essa festa, eu tenho certeza que ela ia conhecer o tanto que ela gostou. Eu ia de galo bom, viu? Não, me conta. O que que é esse boneco agarrado nela? Você sabe? Não, mas que ela... Será que tem algum personagem? Deixa eu ver se tem alguma explicação plausível pra isso. Porque assim, ela parece... É um negócio terroso, né? Tipo um tom de terra. Sei lá. Se existe isso. Aí tem uma pessoa agarrada nela. E daí... Uma pessoa agarrada. Alienígena. Ela tá de alienígena. Sei lá qual que é a pira dela. Ah, minha senhora. Ela andou vendo os alienígenas diferentes. Como que diz, né? Quem que já viu um alienígena? O que você costuma ver diferente desse? Ou é? Não, dos filmes é diferente, hein? Dos filmes é diferente. Próxima foto, vai. O alienígena não se discute, né? Oxe! Não, calma. Essa é outra fofoca. Ah, tá, tá, volta, volta. Tá, então encerramos o baile da fofoca. Claro, tem um monte, né? Foram muitos famosos. Famosos do Brasil, famosos de foto do Brasil. Um monte de famosos. Então, foram muitas fantasias diferentes, né? Eu trouxe, assim, as mais interessantes. Mas eu acho que as brasileiras quiseram causar mais, viu? É, e conseguiram, né? É, pelo que eu vi, assim, do que estavam falando, né? Do contexto geral das atrizes que foram, né? Hollywood, tal, da, da, aquela história toda. Elas foram, elas foram, entendeu? Curtiram e tal. As nossas, elas se pintaram um negocinho ali. Representaram o Brasil e é isso aí, tá ótimo. O da Malu Borges eu gostei. O da Malu Borges eu gostei. Vai. Tá, para a nossa próxima fofoca, Justin Bieber. O que aconteceu com ele? Ele faz, tipo, mais de um ano que ele não fazia shows. Ele cancelou toda a agenda de shows dele e agora ele voltou aos palcos nesse final de semana com o show. E daí a notícia é, ah, Justin Bieber volta aos palcos e tal. Mas o foco da questão é o porquê que ele ficou tanto tempo fora. Ele, ele, ele sofre de uma síndrome que se chama Síndrome de Ramsey Hunt. Acho que é assim que fala. O que que é isso? Então, essa é uma síndrome, é um... Ela causa uma série de reações no corpo, mas a principal é paralisia facial. Ah, menina! Então, se você digitar lá no Google o nome da síndrome, né? Vai ser pessoas assim, principalmente com a boca torta, essas coisas assim. Ah, é? Então, ele foi diagnosticado com essa síndrome. Ele ficou um ano fora dos palcos e agora ele voltou, então, a... Não vou dizer que é rotina, né? Voltando aos poucos, mas agora já está de volta aos palcos. É, talvez a apreensão ali era o quê? Deixar ele fora um tempo pra tratar, né? Tratamento, saúde em primeiro lugar. E também, imagina, ele tá num palco fazendo um show e de repente acontece? É, porque uma pessoa como ele, a parte estética... É... Um artista, né? Um cantor, enfim... A parte estética não adianta, influencia demais. Então, questão de saúde, mas também como que, né? Vamos supor que ele passasse por um processo ali de paralisia e tal, não tinha como ele... É... Ele cantar, enfim, né? Tem razão. Mas esse menino cresceu e ficou bonito, né, menina? Olha! Menino, vai! Ah, eu acho que é a questão do mais gosto, né? Ah, é? Você não achou ele bonitinho, não? Ele é bonitinho. Não fala mal de ninguém, não, vai! Não, tô falando mal, mas... Tá, tudo bem. Vamos lá. E agora, pra finalizar, uma preocupação. O quê? É... A gente teve, né, muitos casos de dengue. Os casos de dengue estão, assim... O Paraná tá com um número absurdo, assim, de números da doença. Aqui em Cascavel, agora veio a vacina. E o Brasil, de um modo geral, tá com surto, assim. Algumas cidades, inclusive, eles estão tratando como uma espécie de pandemia, de epidemia. Porque os postos de saúde estão tendo que abrir final de semana pra atender as pessoas. Então, tá realmente uma situação muito grave, não só aqui em Cascavel, mas no país, de um modo geral. E os famosos não ficam de fora disso. Então, nós tivemos agora a ex-Paquita, a Andréa Veiga. Ela que tá se recuperando, postou aí nas redes sociais, que está se recuperando. Agradeceu o apoio da família. O filho da Ana Maria Braga também, ultimamente, passou pela dengue, né? Então, e todos eles falam muito, não sei você, mas assim, que nem Covid e a dengue, né? Eu tenho muito mais medo de pegar dengue. Porque dizem que é tenebroso, dizem que é... Nunca peguei dengue, mas dizem que é horrível. E daí a gente vê pelos famosos, os relatos, tipo assim, todos eles, assim, falam com sofrimento, com uma coisa. Então, assim, é um problema muito sério. E agora, tipo, até os famosos, né? Ninguém escapa. Quando se trata de saúde, ninguém escapa. E a gente tem que o quê? É cuidar com o criador do mosquitinho, gente. Então, já aproveita aí pra gente fechar com chave de ouro. Dá uma olhadinha no seu quintal. Teve chuva ontem à noite. Então, dá uma olhadinha se não ficou uma tampinha, um negocinho. Dá aquela revisada, viu? Porque cada um tem que fazer a sua parte. Amanda Melinda, muito obrigada pelas fofocas aí, pra gente... Estamos todos antenados e o nosso aqui entre nós volta toda segunda-feira. Isso aí, agora toda semana com atualizações no Mundo dos Famosos. Isso aí, gente. Um beijo especial pra todos vocês que nos acompanham. Amanhã estou de volta a partir das duas horas da tarde. Amanhã de manhã estarei no Show Rural. Quem estiver lá no Show Rural, passa pelo estande da TV Tarobá pra gente ter aquele abraço, aquele aconchego gostoso e tirar uma foto também, viu? Ó, beijo grande a todos vocês. Muito obrigada sempre pelo carinho e até amanhã. E aí